Música Não se rouba morador dentro da quebrada Essas ideias é pros moleques que já tão na caminhada Disciplina esperada, sua emoção controlada Não é só disposição, você tem que ser mente blindada E você que é bandido, acha que é ladrão formado É melhor tá preparado, cê pode tá enganado A vida é uma corda bomba, melhor cê tomar cuidado Porque a qualquer momento, cê pode cair pro lado E não se rouba morador dentro da quebrada Essas ideias é pros moleques que já tão na caminhada Disciplina esperada, sua emoção controlada Não é só disposição, você tem que ser mente blindada Não se rouba morador dentro da quebrada Essas ideias é pros moleques que já tão na caminhada Disciplina esperada, sua emoção controlada Não é só disposição, você tem que ser mente blindada E você que é bandido, acha que é ladrão formado É melhor tá preparado, cê pode tá enganado A vida é uma corda bomba, melhor cê tomar cuidado Porque a qualquer momento, cê pode cair pro lado E não se rouba morador dentro da quebrada Essas ideias é pros moleques que já tão na caminhada Disciplina esperada, sua emoção controlada Não é só disposição, cê tem que ser mente blindada Não se rouba morador dentro da quebrada Essas ideias é pros moleques que já tão na caminhada Disciplina esperada, sua emoção controlada Não é só disposição, cê tem que ser mente blindada E aí Por mim, barralho